Boa noite pessoal, boa noite a todos, bom soar, bom joar, good morning, mais uma sexta-feira, mais um sarau do Ordinários, estamos esperando vocês chegarem, estão começando a chegar, vamos ver quem está aí. Essa live aqui já começa com um pedido, gente, a gente recebeu vários pedidos ao longo da semana, e preparamos alguns deles, poucos, mas começaremos com eles, boa noite Cristina, boa U, duas Cristinas, Viana e Soares, Fernando, bom joar, através que eu falo bom joar eu lembro de você, Fernando, Álvaro, Jane, Marcelo, Suzana, Tamara, Marcos, Bete, bem-vindos a mais essa noite, a gente tentando levar um pouquinho de, nem sei de que gente, de transcendência, né, que a gente está precisando, diria alegria, mas a alegria está um pouco forte, né? A alegria está bem forte. Mas, assim, transcender, pensar em outras coisas um pouquinho é saudável para todo mundo. Olha, eu brinco, Bianca, gostou, né? Principalmente se você está acompanhando as notícias do Brasil, se você está acompanhando, está brabo, está brabo. Está brabo. Oi, Gabriela, Luz Mar, Nasma, Maria Tereza. Ih, não está conseguindo subir aqui. Bugou. Bugou? Deixa eu te mostrar aqui uma possibilidade. Vamos ver se ele vai, ó. Está vendo? Ele faz assim, ó. É uma coisa moderna, entendi. É que eu não sou uma pessoa moderna. Pois é, eu sei que você pegou emprestado da gente, mas é porque você levou ele para um outro nível, Fernando. Oi, Katia, ó. Brinco, vai, Bianca, hein? Nikita. Soninha. Será que a Liliana chegou? Será que a Renata chegou? Elas que pediram aqui, Letícia, Portela. Elas pediram aqui, lá no grupo dos benfeitores. Meu pai está aí. Cida, Nina. Oi, Nina. Pediram. Oi, Liliana. Liliana. E agora tem duas Liliana, gente. Eu não sei se foi a Liliana Puglia, foi. Foi a Liliana Puglia, sim. E Renata está aí também. Então, vamos lá. Então, houve pedidos aqui de Gonzaguinha. Então, para a gente, pegamos aqui uma canção que foi pedida lá no grupo dos benfeitores. Então, nós estamos começando com essa... Nós estamos começando com essa live especial. Na verdade, respondendo a request por um dos nossos patreons, Liliana. Duas deles. Sim, duas de elas. Mas nós estamos começando com a request por Liliana Gonzaguinha. Renata pediu... Ah, sim, mas a Renata não pediu essa especificamente, né? A Renata pediu uma live inteira de Gonzaguinha. Pô, a gente vai chegar lá. Um dia, Renata, porque é muita coisa. A gente não tem esse repertório. Temos, assim, uma ou outra música, sabe? Parece que você entra aí um passinho assim. Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta E essa força tanta Tudo aquilo que você ouvi Esteja certo Estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E se eu chorar E o seu olhar Não se espante Que o teu canto é minha força Para cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Quando eu soltar a minha voz Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta E essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir Esteja certo Estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o salmo olhar O meu sorriso Não se espante Não se espante Cante Que teu canto É minha força Para cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar É apenas o meu jeito de viver O que é amar E aí Liliana, gostou? Renata A Renata pediu para o pai, não foi? Não, ela pediu outra para o pai Outra para o pai Que acho que ia acontecer É verdade, é verdade Agora lembrei Agora a gente Vamos fazer aquela próxima? Vamos Começando já assim, gente Porque já tinha pedidos aqui É, pois é Acumulados Essa aqui a gente queria dedicar Ao Bruno E a gente queria dedicar Aos avós do Bruno Vô e vôaú Com muito carinho Esse alento Para vocês Se eu quiser Falar com Deus Tenho que ficar a sorte Tenho que apagar a luz Tenho que encontrar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós dos sapatos Na gravata, dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter alma e corpo Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que lamber o chão Tenho que dararará Dos palácios, dos castelos Suntos laços no meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar de um alto tamanho Alegra o meu coração Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Tenho que dizer adeus Dar as costas, caminhar decidido Pela estrada que ao fim dar vai dar em nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, nada, do que eu pensava encontrar. E aí, musicão, nossa homenagem ao Bruno, eu não consigo lidar com esse mouse, eu não sou uma opção moderna, ué, se você deixar ele aqui assim e fizer pra cima e pra baixo, ele mexe, é tipo um trackpad, é um mouse trackpad, é um mouse trackpad, ah, se a juventude que essa brisa cantar ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a do, de ser tão só pra ser um sonho, e aí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em uma forma de desejo, felicidade então pra nós seria... Depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse eu não resistiria, e a madrugada acalentaria, nossa paz fica, ó brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado traga uma surpresa, e traga alguém que queira te escutar, e junto a mim queira ficar, queira ficar, queira ficar, queira ficar, queira ficar... E o outro, se eu quiser falar com Deus, é, 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 by Gilberto Gil, é, e antes disso, nós tivemos uma por Gonzaguinha, e, foi isso eu acho. Pilar fez uma lista, eu deixei na sua lista aqui, Pilar. Você está dizendo que eu estou devendo isso tudo? É verdade. Não, você está devendo Luísa. Ah, eu achei que eu estava devendo aquelas músicas todas. Eu falei, gente... É porque ela organizou aqui. Mas Luísa, não sei se eu me lembro. Será que eu lembro? Você falou isso em julho. Lua e espada nua, boia no céu imensa e amarela. Tão redonda a lua como flutua Vem navegando o azul do firmamento E no silêncio lento Um trovador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado Um aprendiz Do teu amor Acorda, amor Porque eu sei que embaixo desta neve Mora um coração Vem cá, Luísa Me dá tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorciza Me dá tua boca E a rosa louca Vem me dar um beijo Um beijo E um raio de sol Tô esquecendo a harmonia toda, desculpa Nos teus cabelos Como um brilhante Que partindo a luz explode em sete cores Revelando então os sete mil amores Que eu guardei somente pra te dar Luísa 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 Maira Maira Errei a harmonia toda Gente, música do Edu Lobo Tocar assim de improviso É complexo É do Tom É do Tom, não Tem a gravação do Tom no disco Edu e Tom Que eles cantam Luísa Não é Edu Não é, é do Tom É Tom E na verdade é porque o Edu canta E é uma gravação fantástica Que eu tenho muito na cabeça Tanto que eu imito meio que o Edu Lobo Na hora de cantar Lu, você não tá vendo aqui? A gente tem a família do Bruno Toda presente nessa live Jura? Ô gente Um beijo em vocês todos Nosso carinho Que coisa feliz então Poder fazer essa homenagem Pra ele Então a gente podia dedicar Essa live de hoje, né? Vamos dedicar essa live de hoje ao Bruno Ao Bruno Se tiver outras músicas que ele gostasse Que vocês queiram pedir aqui A gente tenta, né? Se a gente souber É... Pilar, eu ainda estou devendo Luísa Eu vou pegar essa harmonia certa E vou... Eu vou correr atrás disso Gabriel Gabriel Eu sou de Perth & Boy NJ Música Eu tenho dois de seus álbuns Oh, muito obrigada Oh, é muito legal Da onde, né? É... Perth & Boy NJ New Jersey New Jersey Can you tell us? Olha, a Ana Clara disse que era tudo que ela queria Uma brisa Gente... A Pilar mandou um comentário sem nada Será que ela está chateada? Não, eu acho que isso é emoji Quando vocês mandam emoji Aparece vazio aqui pra gente Às vezes, às vezes Mas a gente não sabe Ah, acho que a Pilar gostou Gostou? Obrigado Desculpe Que eu não sei a harmonia de cor Eu devia saber, né? Mas sabe por quê? Porque eu gravei essa música, gente Com o quarteto Gravei com o quarteto de Augustos Inclusive está no meu Spotify Eu ia... Meu plano era fazer mais músicas no ano passado E lançar no meu Spotify Ia dar uma bola no meu Spotify Mas infelizmente não deu tempo Porque as produções do Ordinary Tomam muito tempo Então não dá Não dá pra fazer duas coisas É Pilar até às vezes briga comigo Porque eu não boto muito vídeo no meu Instagram Mas Pilar é que o Ordinary Ele consome aqui O nosso tempo, né? De uma forma Ó, Solange Tá pedindo aquela Aquela, cara Mas lá tá brabo, né? Em Santa Catarina Gente... Vamos oferecer então pra Solange Pra Santa Catarina Eu acho que eu até já decorei, gente Vocês pedem tanto essa música Que eu já devo ter decorado Mas é porque essa música fala muito pra muitas pessoas Não, e nesse momento É Ai, nesse momento Você tá falando mais Deixa eu dar um oi pra Letícia Tuí Que eu vi que ela tá aí Oi, Tuí Sabe o que eu queria agora Meu bem Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada Também Que me oferecesse um polo Onde eu desaguasse todo descanso Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos Meus amigos São amigos De ninguém Sabe o que eu mais quero agora Meu amor Morado no interior Do meu interior Pra entender Por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem Se combatem Sem saber Meu amor Deixa eu chorar Até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Sabe o que eu mais quero agora Meu amor Morado no interior Do meu interior Pra entender Por que se agridem Se empurram pro abismo Se combatem Se combatem Sem saber Meu amor Deixa eu chorar Até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Me adorei Me adorei Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui Pode sair Adeus 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 Hoje está um dia Muito envolvente Gente Loucura Que mais pediram aí? É essa Não, estou só fazendo o fundo Pediram mesmo? Pediram Pai da Renata Ele se empolgou Tu és divina e graciosa Estátua majestosa Do amor Por Deus Esculturada E formada E formada E formada Com a dor Uma tela deslumbrante Uma tela deslumbrante E bela O meu coração Junto ao teu lanceado Pregado e crucificado Sob a rosa e a cruz Do arfante Peito Tu és Tu és A forma ideal Estátua magistral O alma perenal Do meu primeiro amor Sobrio E amor Tu és De Deus A soberana Tu és De Deus A criação Que em todo coração Segunda O amor O riso Aferador E sândalos O leite Cheios de sabor Em vozes Tão dolentes Como um sangue Em flor És De arte A estrela És Mãe Da realeza És Tudo E fim Que tem de Belo Em todo Resplendor Da santa Natureza Perdão Se ouso Confessar-te Eu hei De sempre Amar-te Ó flor Meu peito Não resiste Ó meu Deus Quanto é triste A incerteza De um amor Que mais me faz Penar E esperar Em conduzir-te Um dia Aos pés Do altar Jurar Aos pés Do anipotente Em prece Como vem Em ti De dor E receber A unção De tua Gratidão Depois De remir Meus desejos Em nuvens De beijos E de envolver-te Até meu padecer De todo Fenecer O fenecer O fenecer Lá vai o trem comigo Lá vai a vida mudar Lá vai ciranda e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo ar Correndo entre as estrelas O ar Cantando Sempre é isso, né? Gente, hoje é aniversário de Vila Lobos, né? Isso aí. 134 aninhos. Mas com um corpinho de 100. O Ferreira Goulart fez essa letra, na verdade, ele fez, era o poema sujo, né? Ele fez uma tentativa antes de colocar a letra, não conseguiu. E 20 anos depois, não sei, essa história, né? Ele pega e pá, senta, 20 minutos, sai esse clássico. Impressionante. Aquela genial simplicidade, né? É, pois é. Ó, a Suzana tá pedindo Yolanda, Goulart. Eu vi que ela pediu aqui. Ó, Yolanda. Essa? Eu não sei. Yolanda, peraí. Vamos botar aqui. Talvez eu saiba. Talvez não. Entendeu? Ah. Olha, isso aqui é do repertório da mamãe. É? É. Como é que faz a bateria? Vocês sabem que eu não sei fazer isso, Goulart. Eu sei, assim, tocar. Essa canção não é mais que mais uma canção. Ó. Pode ser uma. Essa canção não é mais que mais uma canção. Quem dera força e uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo. Te amo. Te amo. Eternamente te amo. Te amo. Se me faltarem, nem por isso eu morro. Se é pra morrer Quero morrer contigo E a solidão Se sente acompanhada Por isso, às vezes, sei Que necessito teu colo Te amo. Te amo. Te amo. Eternamente te amo. Ele nunca ouviu essa música É, estamos descobrindo aqui nesse momento Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele Vai despindo aos poucos Me abres o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente De amores Finalmente Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Do sol de cada dia Rezando Eu creio Que tu me ensinaste Olha o teu rosto E digo A ventania O quê? Eu abro mão Eu abro mão Eu abro mão Eu abro mão Eternamente Eu abro mão Eu abro mão Eu abro mão Eu nunca cantei essa música na minha vida Eu nunca ouvi essa música Mas é ótima Gostei dela Gente, o que é essa música? Que eu também não sei Ué, deve estar escrito lá embaixo Procura ali Chico Buarque Pablo Milanese Pablo Milanese Deve ser uma versão Eu não acredito Talvez seja uma versão Que Chico fez Digam aí Hello Alina From Israel How are you? How are you in Israel? We heard that Israel is better Much better than us Vacination is good in Israel Is it right? Obrigada, Amanda O sentimento Hoje está a flor da pele Gente É verdade Eu vou descer bastante Tá bom Não fica tonto não Porque senão eu não vou nunca chegar Onde eles estão agora É Eu acho que a gente está dando uma travadinha leve A câmera fez flip-flop Flip-flop Gabriel pediu Do song Baião de quatro toques A versão em português é do Chico O Jonathan está falando É, então é isso mesmo Vamos fazer o Baião? Vamos lá de Baião Deixa eu tirar esse cara aqui Porque ele fica reclamando depois Acho que foi a Magali Aligo Que pediu Me unicórnio azul Essa música é tão linda Você sabe cantar? Me unicórnio azul Ayer se me perdiou Eu não sei cantar não Eu só sei Mas vamos ouvir ela aqui Essa semana É só sei Linda essa música Linda Tentaremos Fora que em espanhol Um dos idiomas mais bonitos Do mundo Amamos cantar e ouvir espanhol O que que nós vamos fazer mesmo? É, Baião Opa For Gabriel Vamos ver Gente, vamos esquecer De fazer aqui a merchan do dia sempre Nosso apoiador Shopping Portela Shopping Portela Peraí que eu vou até lhe dar água No Instagram também Tem que fazer tintim Aproveitando para dizer também que o Ordinários tem a campanha de financiamento coletivo recorrente do grupo no site benfeitoria.com.br Você pode ajudar o grupo com valores a partir de 10 reais por mês a seguir produzindo, seguir existindo como grupo Agradecemos muito, 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 muito a todos os benfeitores que estão nos ajudando, nos apoiando e fazendo a gente seguir em frente. Muito obrigada Música 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 Já que é para inventar ranjo, né? É Quando bater no coração 4 pancadas e depois 1 bis Pode escrever Não falha não É a tentação de ser muito feliz Quando bater, quando bater No coração Quatro pancadas e depois um piso Pode escrever Não falha não É tentação de ser muito feliz Adoro essa música She is asking us to sing Something by Cartola Hum Eu vou cantar o meu clássico do violão Esquece o nosso amor Vê se esquece Não é pra Maíra, tá, gente? Porque tudo Acontece E acontece que já não sei mais Amar Vai chorar, vai sofrer Perdão E você não merece Mas isso acontece Acontece que meu coração Ficou frio E nosso ninho Fazer Isso não acontece Isso não acontece A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Perdida A sorrir Eu pretendo Levar A vida A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida 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 Olha Desafinado 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 Vamos ver o que acontece Nervo de aço Nada consigo fazer A Bianca Amar 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 Mas torno Que é ridícula A minha vingança Vou seguir Vou seguir os conselhos De amigos E garanto Que não beberei Nunca mais E contendo Esta imensa Saudade Que sinto Se esvar E E E Espera aí Qual era Desafinado Que você falou Quer procurar aqui? Espera aí Rapidinho Volta lá Por favor Acho que a Tereza Tereza está falando Vê os meus pedidos Tereza Nervos de aço Ou cordas de aço Ah O nervos de aço Que a gente quase fez agora Eu comecei murmurando Porque foi passando Qual é essa Que você fez? A Lena está perguntando Então essa Que eu fiz É Elton Medeiros E Cartola Se eu não me engano Que é o Nada Consigo fazer Quando a saudade Aperta Foge minha inspiração Sinto a alma Deserta Um vazio se faz em meu peito E de fato em meu peito Há um imenso vazio Encontrando as tuas carícias As noites são longas As noites são longas E eu sinto mais frio Procuro afogar no álcool A tua lembrança Mas torno que é ridícula A minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais E contempo E contempo Essa imensa Saudade Que sinto-se Joar Joar Gente, olha só Tô vendo que tem muitos pedidos aqui A Cláudia Noronha Ela tá falando que a gente nunca Viu os pedidos dela Ela nem pede mais Mas ela não se importa também Cláudia Não, Cláudia O Fernando pediu Noites do Irã Olha que lindo, gente Noites do Irã Uma música do Rodrigo Maranhão Que eu gravei no meu Ah, é Lupicínio Nervo? Essa que eu cantei? Não, essa tava certa Essa tava certa A outra que é da Lupicínio, né? É a Peito Vazio e Nervos de Aço Essa foi Peito Vazio Codinome e Beijo a Flor Meu Deus, temos que escolher aqui Vamos fazer uma vossa nova Porque pediram várias Vamos, vamos Cecília Maradê pediu uma também Vamos o que? Uma que a gente não faz muito Desafinada Pode ser Agora, tomara que a cifra esteja correta, né? Vamos ver Que tem aqui em alguns sony books da vida De vossa nova com cifra errada É tipo Um tiro Se você disser Que eu desafino o amor Saiba que isso em mim Provoca imensa dor Só privilegiados Tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo Eu mesmo mentindo Devo argumentar Isso é vossa nova Isso é muito natural O que você não sabe O que você não sabe Nem sequer te sente É que o desafinador também tem um coração Fotografei você Fotografei você Na minha rola em flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá Só não poderá Falar assim do meu amor Que ele é o maior que você pode encontrar Você Com a sua música Esqueceu O principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate o coração De novo Ai 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 Vamos ver Bianca, você está pedindo A Bianca é muito pop, gente Bianca, a gente é mais assim MPB raiz, entendeu? A gente sabe uma outra coisinha pop Que vocês estão de prova, né? Mas a Bianca vem com os negócios, gente Muito jovem É... Ana Vitória Como é que é? Nem sei o nome dos artistas que ela fala Valeu, Isabel Tô voltando aqui um pouquinho Olha Cecília Maradei pediu Eu sei que vou te amar Magali Pediu o codinome beija-flor Ah, vamos ver o codinome O Fernando Gente, o Fernando é muito maravilhoso Ele completou a fala que eu estava tentando falar E o Augusto entrou com outra e eu não completei E ele percebeu e completou Fala, Amanda, desculpa Que era que ele pediu uma música do meu EP, Outro Céu O Noite do Irã Noite do Irã Noite do Irã Eu falei do Rodrigo Maranhão E... E ele falou que tá no CD dela Ô do céu Desculpa Pra quem quiser conhecer Ó, vamos agora então de Cazuza Pra variar um pouquinho, né gente? Pra mudar um pouquinho o clima Eu queria tirar esse negócio aqui da minha frente Aproveitando, lembrei do Fernando Lembrei de falar pra você dar o seu joinha Se você tá curtindo essa live Dá aquele joinha Compartilha aqui Marca aquele amigo que você acha que pode gostar Você sabe cantar essa, não? Pra que mentir Fingir que perdoou Eu acho que essa questão vai ser bom Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação É só a primeira frase, que eu não sei Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi teu nome por amor Em um cor de nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Cazuza Eu não conheço muito bem essa música não Conheço assim mais ou menos Porque ela faz parte De uma época da minha vida Que tinha rádio Você tinha essa época na sua vida também? Não, assim já não tinha mais rádio Pois é, eu sou antigo o suficiente pra ter rádio Mentira Mentira Sol de primavera, Beto Guedes Como é que é, Kátia? Canta em um pedacinho Não sei se a gente sabe Assim pelo nome Não tô sabendo Ó, vamos escolher uma aqui pra fechar? Pô, sabe qual que eu lembrei do Cazuza? Que é linda também Aquela que ele faz Só agora Eu preciso dizer Que te amo De ganhar ou perder Sempre Eu preciso dizer Que te amo Chegou uma hora lá que eu não sei mais, viu? A gente já passou por isso nessa música Não, 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 não Tira ela, tira ela Eu tava só lembrando, só lembrando A gente lembra faz outro dia Vamos pegar uma das que o pessoal pediu Olha, o pessoal tá pedindo Noite do Irã, gente Noite do Irã Será que eu lembro da letra? Vai começar, né? Vai começar, né? Vai começar, né? E não nesse mundo quadrado que os olhos me comem Quem sabe a canção de Niná de uma mãe afegã Quem sabe dizer haverá poesia nas noites do Irã Quem não sai de qual rir de parede, lua anda quem ouve os teus olhos E que pedacinho me cabe em qualquer um dos seus canais Se o mundo tá globalizado, notícias de gana não vir E quantos irmãos que eu não tive por um grande irmão que não quis Menina, tu tenhas cuidado, que as rádios podem não gostar Não fale tal barbaridade, põe-se no seu lugar Me diz que ande toda essa moda e quem vai julgar o juiz E quem vai viver de mentir o sonho de outro país É, 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 Qual rite parede, luana, quem ou dos teus sabes? E que pedaço me cabe em qualquer um dos seus canais? Se o mundo tá globalizado, notícias de cana não vi. E quantos irmãos que eu não tive, por um grande irmão que não quis. Menina, tu tenhas cuidado, que as rádios podem não gostar. Não fale tal barbaridade, ponha-se no seu lugar. Me diz quem ditou essa moda e quem vai julgar o juiz. E quem vai viver de mentir o sonho de outro país. Ei, ia, iya, iya, iya... Ei, ia, iya, iya... Rodrigo Maranhão Especialmente para o Fernando Gente, não aprendi a dizer adeus Não sei essa música, Bianca, você sabe? Não Eu só sei isso Amanhã, então, estaremos lá no YouTube Às 7 horas Ou aqui no YouTube Se você estiver vendo no YouTube Meu avô foi adido militar no Irã Nunca soube disso Sabia da Turquia, do Irã Não sabia, não Amanhã, então, no YouTube 7 horas Faremos uma live Surpresa Vai contar a surpresa agora? Não, eu não Maíra, que safadinha Se contar a surpresa, não é surpresa Gente, o que está rolando paquera? Agora eu fiquei até curiosa Está rolando paquera? Opa, pera aí Lena Brasil falou Está rolando paquera O que será? Gente, hoje eu estou com uma blusa de livros Porque livros são importantes Comprem livros Legal É o nosso É o nosso recadinho de hoje O nosso recado de hoje Usem máscara Usem máscara Comprem livros Evitem sair para o que não for necessário Evitem entrar em lugares que não forem necessários Vamos nos cuidar O negócio está feio O negócio no Brasil está feio Está muito feio E a gente tem que resistir Mais um pouquinho A gente tem que resistir Tentando sobreviver da melhor forma Eu não diria para a gente ser leve Não, porque eu posso ser mal interpretada Eu acho que a gente tem que ser consciente Amanhã Mas a gente também tem que sobreviver, né, gente Com arte Com cultura Com ciência Esse Brasil também existe É importante a gente lembrar Tem outro Brasil aí que cisma em aparecer no jornal Que está feio pra caramba Mas ele não é o único, não Cecília disse que comprou 18 livros Pena que ainda estão muito caros Isso é verdade É verdade Sebo, Cecília Eu só compro o livro agora em sebo Maravilhoso Ah E às vezes, assim É É um investimento mesmo, né E depois que você lê um livro Não guarde ele Conselho de Augusto Orgine Não guarde o livro na sua estante Dê pra alguém Gente, eu não sei o que deu nele hoje Presentei Presentei com livros Ah, a gente precisa ler mais Eu tá com pulgar na cueca Você é a Viana Pra me amar Pra me amar Puxa aí Pra me amar Pra me amar Sei que tom você tá Gente, uma boa noite a todos Vamos manter a saúde Se cuidar Sobreviver Ajudar quem precisa Nos vemos amanhã No YouTube Sete horas Vacina para todos Pô, achei que você ia puxar ele Que ela pediu Essa eu não sei É uma click song também Tem que fazer aquele Não, tem versão em português Pra me amar Pra me amar Não manda aquela cantora Mira Maquia Pra me amar Não, a que fez em português Daúde Daúde Grava Uma das que gravou Eu sei o Saúde do universo Gente, ele tá com a macaca Beijos Até amanhã Beijo, gente Até amanhã